Com o objetivo de fortalecer a segurança pública no município de Presidente Dutra, bem como nas demais cidades abrangidas pelo 18º Batalhão, a Polícia Militar está recebendo nesta quarta-feira duas motocicletas XR300 do governo estadual do Maranhão. Desde 2015, o governador Flávio Dino garantiu às polícias mais de mil novos veículos, entre carros e motos, beneficiando todas as regiões do Estado. As motocicletas são adequadas ao policiamento de rua e possibilitam agilidade e resposta às demandas da população. Com certeza é uma satisfação imensa a gente poder receber uma viatura nova e uma motocicleta nova, que com certeza vai melhorar as nossas condições de serviço para prestar um bom serviço para a sociedade. E isso faz com que a sociedade possa ter ainda mais tranquilidade em relação ao serviço prestado pela Polícia Militar? Com certeza. Vocês percebem que o policiamento de moto é um policiamento bem ostensivo. A gente está sempre aí nas ruas fazendo abordagens e prisões importantes. Com certeza só tende a melhorar o nosso serviço. E em relação à locomoção, nas motocicletas geralmente fica mais fácil para atender as ocorrências? Como funciona? É, as motos são as viaturas de pronto atendimento. Com certeza a gente consegue chegar mais rápido no local da ocorrência. E isso para a sociedade é muito bom? Isso sim, com certeza. É gratificante, né? Não é a primeira vez que o 18º Batalhão é beneficiado com novos veículos na atual gestão do governo estadual. As motocicletas garantem ainda mais rapidez na captura de suspeitos e o melhor acesso a áreas de ocorrências dos crimes. Antes de dizer que para a gente é sempre uma satisfação estar recebendo a imprensa e nossas dependências, para que através de vocês a gente leve a comunidade, não só de presidente Dutra, mas de toda a região, as ações da polícia militar e principalmente do governo do estado no que tange à segurança pública. Dizer que a atual gestão do governo Flávio Dino tem se mostrado um compromisso muito grande relacionado à segurança pública. Nós tivemos aqui no 18º praticamente toda a nossa frota renovada. Agora estamos recebendo nesse momento mais duas motocicletas. Tivemos ao todo aproximadamente 35 veículos. Então, isso se reflete diretamente nos índices de criminalidade que aqui foram reduzidas de forma considerada. Então, dizer que a sociedade de presidente Dutra e de toda a região está de parabéns, por mais essa ação do governo do estado, via secretaria, comandante-geral da polícia, e dizer que as ações só tendem a se intensificar mais ainda do 18º. Sabemos que a motocicleta, ela proporciona e propicia um policiamento bastante dinâmico, porque são poucos os pontos onde ela não pode, onde ela não tem acesso. Então, dizer que a sociedade ganha com isso, né, é, o policiamento dinâmico, e que tem demonstrado uma eficácia muito grande. Com as entregas, o governo do Maranhão dá prosseguimento ao plano de estruturação da segurança pública, com a aquisição de equipamentos que melhoram a atividade policial. Ao longo da gestão, batalhões e companhias em todas as regiões vêm recebendo progressivamente reforços com novos materiais, armamentos e veículos. O foco é ampliar a capacidade e eficiência da polícia. É uma satisfação, né, para o batalhão receber mais viaturas, né, para a nossa área, para manter a segurança pública do nosso município, né. Graças a Deus, durante o governo, né, já foi, nós já fomos agraciados já com a base de umas 33 viaturas, e agora chegando mais essas duas motocicletas, vai ser de suma importância para nós darmos segurança à nossa sociedade, não só de presidente Dutra, como nas nossas 13 cidades ainda, que nós somos responsáveis de manter a segurança pública da nossa população. Irá melhorar o serviço prestado pela Polícia Militar para a população? Com certeza, porque, né, veículos novos, né, dá mais segurança ao nosso policial, deslocamento, né, trabalha com mais segurança, e também vem equipamentos, né, equipamentos para os policiais que trabalham, na equipe de motocicleta. É uma equipe que chega rápido nas ocorrências, dá uma, é um, é um grande, assim, avanço para o nosso trabalho, no, ao atender as ocorrências. E essas motocicletas, bem como as que já existem aqui no 18º Batalhão, servem para atender não só ocorrências do município, né? Verdade, porque a nossa área, como eu já falei, é composta de 14 cidades, com a sede, aí a gente faz, faz manobras de policiamento em toda a nossa área, né, e a equipe de moto, sempre a gente desloca para os outros municípios para dar apoio, para manter mais a segurança, dar apoio aos nossos policiais locais, né, das cidades, e é um policial bastante eficiente. É um dia de grande alegria, não somente aqui ao 18º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão, como também a cidade de Presidente Duta. Por quê? Porque essas duas novas motocicletas vão ampliar ainda mais o serviço que é prestado pelo 18º Batalhão através da nossa equipe de moto, Rotem. Ou seja, com essa ampliação, vamos aumentar ainda mais a sensação de segurança aqui na nossa cidade. E isso serve, como o senhor disse, não só para o Presidente Dutra, mas também para as demais cidades abrangidas pelo 18º Batalhão. Exato. Como todos sabemos, o 18º Batalhão é responsável pelo policiamento de 14 cidades, e esse policiamento de moto, devido à sua grande mobilidade, devido à sua dinâmica, ele não é prestado somente aqui, mas também nas demais cidades, através de operações policiais, quando são solicitadas pelos devidos comandantes.